Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Estamos refletindo sobre os Evangelhos e queremos, nesta semana, refletir sobre o Evangelho de Mateus. Mateus é um evangelista que vem do universo judaico, é um defensor da tradição. Para ele é muito importante conter dados muito específicos no seu Evangelho. Nós vemos que ele traz a linhagem de Jesus, alguns pontos sobre a presença de Maria na vida de Cristo. Para ele é necessário reafirmar toda esta tradição judaica, vindo da pessoa da mãe. Para o universo e a cultura judaica era a mãe quem transmitia a religião e a pertença àquele povo. Então Nossa Senhora transmitirá a Jesus a descendência judaica. Dentro desta tradição judaica, Mateus reforça também a pessoa de José. Vai dizer sobre a figura do pai, a presença de José na vida de Jesus e de Maria. Muitas vezes a nossa relação com Nossa Senhora é algo muito materno, muito familiar e nós deixamos passar em branco a figura de São José. José tem uma importância tamanha, deve ser valorizado não somente pelo seu amor e seu carinho a Maria e a Jesus. José traz consigo a força do seu sim, a força de um homem que se compromete também com o projeto de Deus e com o reino de Deus. O evangelista São Mateus também trará alguns dados relativos à pessoa de São José. Porque é importante a formação, a presença cultural do pai na realidade judaica. Mateus vai frisar bastante que Jesus é o filho do carpinteiro. Associando a profissão de Jesus à profissão do pai. Para Mateus, dados concretos, objetivos, se fazem necessários. Porque é reafirmar a pessoa de Jesus Cristo como Deus dentro do universo e da cultura judaica. Ele trará isso muito claramente nos seus escritos. O escrito de Mateus é algo muito objetivo, muito claro para as primeiras comunidades cristãs. Ele quer reafirmar para aqueles que não conviveram com Jesus, quem verdadeiramente era Jesus de Nazaré. Esta era a sua proposta. Por isso, a relevância dos dados que ele vai trazendo sobre a descendência de Jesus. Está em Mateus, a genealogia de Jesus, vinda desde o início dos tempos até chegar à pessoa de Maria, que era desposada com José, da qual nasceu Jesus. Então, Mateus traz esta belíssima genealogia, essa tradição judaica do universo para dizer que Jesus é verdadeiramente o Messias, o homem judeu da tradição judaica, filho de Deus encarnado. Mateus quer dizer para nós da beleza do Cristo. Para isso, ele ressalta a figura da mãe, a figura do pai, a figura da comunidade, dos primeiros discípulos, dos primeiros momentos da vida de Jesus. E nesse movimento todo, nós vemos a presença de Nossa Senhora, o crescimento das primeiras comunidades e pelo Evangelho de Mateus, nós somos inspirados a cada vez mais, assim como Nossa Senhora, sermos discípulos autênticos da Palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus